O Corre Corre Eu fico louco que a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo tão ardente como pelo limite de sonhar Eu fico louco que mais um sorriso me faz entender Saber por que alguém quer se adorar Eu tô dando amor a força pra poder dizer Arigatou-nos aí Arigatou-nos aí